Olá pessoal, esse vídeo alguns inscritos me pediram para estar fazendo para vocês, beleza? Então vamos lá, bom, hoje eu quero mostrar para vocês quando você quer instalar o WhatsApp e quer mudar para a versão de testador beta e se depara com essa mensagem aqui que você atingiu o limite de participação do programa, beleza? Então vocês querem participar e ficar por dentro das atualizações das novas funções do WhatsApp, mas não conseguem porque estourou o limite aí de participação, hoje nesse vídeo eu tenho certeza que vocês vão conseguir ser um testador beta do WhatsApp, então se você já gostou, já deixa seu like, carimbo like, pois vai ajudar bastante aí em novos conteúdos para o canal, beleza? Então se você quer ficar por dentro das novas atualizações do WhatsApp, pois agora em 2019 o WhatsApp está com uma constantemente atualização no sistema deles e vocês querem ser os primeiros a testarem esses novos recursos, essas novas atualizações, é muito simples, basta entrar aqui no seu navegador, beleza pessoal? O link vai estar em nossa descrição do vídeo, o link para vocês acessar esse site aqui, beleza? Que vai ser a mesma coisa da Play Store aí, beleza? Então necessário você colocar o seu e-mail e a sua senha quando você iniciou o seu celular e também iniciou a Play Store, beleza? Depois que você fez isso pessoal, vai necessário colocar a sua senha também, beleza? Para que você entre aqui e seja um testador beta. Quando eu entrar eu volto e mostro para vocês, beleza? Pronto pessoal, depois que você fez certinho aí, entrou no seu e-mail da Google Play Store, vai aparecer aqui, beleza pessoal? Para você ser um testador beta é muito simples, basta clicar aqui embaixo e participar dos testes, beleza? Então vamos estar clicando aqui e mostrar para vocês, beleza? Ou lá você está no programa de testes, e assim é muito simples pessoal, basta clicar aí que você pode esperar alguns minutos que você já está participando aí da programação de novos recursos para testadores betas aí do WhatsApp, beleza? Então é muito simples, não tem segredo, basta entrar no link que vai estar em nossa descrição e ser redirecionado para aqui e clicar aqui ser um testador, beleza? Para você sair do programa de testadores beta, só clicar aqui e sair do programa e vocês não vai ter mais os recursos, beleza? Mas nesse vídeo você quer ser um testador beta é muito simples, tá bom? Então é isso, fui, até uma próxima, espero que tenham gostado, falou, aqui é o CH!